Muito bem, vamos iniciando aqui a nossa aula no meio dessa tempestade magnética e hoje nós vamos falar de proteção contra descargas elétricas atmosféricas. Então, o que são essas descargas elétricas e o que elas interessam aqui na nossa disciplina de incêndio? O principal é a possibilidade de iniciar um incêndio ou iniciar uma explosão. Se acredita que as primeiras fontes naturais de fogo tenham sido as descargas elétricas atmosféricas. Então, isso interessa para a gente, claro, aqui na prevenção de incêndio. Nem sempre o raio cai no para-raio. A gente vai ver aqui esse sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas, mas nessa figura aí já dá para ver que o raio não caiu exatamente no para-raio. A gente tem algumas torres ali na cobertura desse prédio, torres de transmissão de dados, de recepção também, de sinais de TV. E vemos ali que o principal raio caiu no perímetro do prédio ali, numa parte do perímetro. Isso se explica pela teoria das pontas. Então, quanto menor o ângulo, maior a possibilidade do raio cair ali, porque você tem uma concentração de carga elétrica maior do objeto. E a gente vai ver como isso ocorre. É por isso que a gente protege também o perímetro, não só a parte central da edificação. Então, vamos aqui para umas estatísticas. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informa aqui que, em média, a gente tem 77,8 milhões de raios por ano. Isso é a estatística dos últimos 10 anos. Então, dividindo por 10, o número de raios registrados é 77,8 milhões. Como é possível isso? Com sistemas computacionais e que analisam imagens de satélite, claro. Aqui no Brasil, morrem em torno de 300 pessoas por ano atingidas por raio. Essa morte principalmente é por parada cardíaca, na verdade a fibrilação ventricular, induzida pela corrente elétrica. E também a tetanização, que seria a queimadura grave dos nossos tecidos. O Jacques Cousteau dizia que é mais fácil você morrer fulminado por um raio do que devorado por um tubarão. É verdade, se vocês forem ver as notícias de ataques de tubarão no Brasil, é claro que muito menos pessoas morrem do que fulminadas por raio. E de onde surge, então, o raio aqui? Como é que ele pode se originar? Esse aqui é o típico, o raio mais comum, que a gente chama de nuvem para a Terra. Normalmente é um raio negativo. E a gente costuma dizer que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não é verdade. Ele pode sim cair várias vezes no mesmo lugar. O raio pode se dar também entre as nuvens, ou no interior da própria nuvem. E ainda, menos frequente, mas acontece também, o raio invertido aqui, dele sair da Terra para a nuvem. Então, ali não são vários raios caindo no mesmo lugar. Estão partindo do mesmo lugar para a nuvem. Então, uma das teorias aí tem a ver com a eletricidade estática, que é a colisão entre partículas de água, das nuvens, também de poluição, o particulado de poeira. E isso gera cargas elétricas. Essas cargas vão se distribuir na nuvem. E aí eu vou ter uma diferença de potencial que vai originar o raio. E o trovão que a gente escuta nada mais é do que o deslocamento da onda de pressão que é causada pelo arco elétrico. Você abre o arco elétrico, você tem uma onda de pressão. Quando você escuta o trovão, você já foi fulminado pelo raio. Claro, porque a luz é muito mais veloz do que o som. Então, quem tem medo de trovão, deveria ter medo também do raio. Mas é natural a gente ter medo mesmo de ruído. Uma das reações primitivas do organismo humano, a gente ficar em alerta quando escuta um ruído. Para a defesa, claro. Então, aqui uma erupção lá na Islândia, erupção vulcânica com raios. E também aqui uma tempestade de areia, também é possível. A gente tem imagens já, fotografias de raios alienígenas. Tempestade de areia lá em Marte. E se associa também à incidência dos raios da eletricidade com a geração da vida. Então, a vida primitiva lá, microscópica nos oceanos. A incidência de raios pode ter facilitado isso. E se investiga também se seria possível acontecer lá em Marte ou se já aconteceu no passado. E existem até fábulas. Aquela história do Frankenstein, de ter uma descarga elétrica, iniciar a vida em um tecido morto, em vários tecidos mortos ali. De qualquer forma, isso ainda são hipóteses. Esse vídeo aqui eu vou disponibilizar de vocês. A origem do raio, né? Um documentáriozinho. Disponibilizar como vídeo complementar aí na descrição da nossa tarefa. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, ele recomenda que a gente evite essas situações. Praticar atividade agropecuária ao ar livre, quando se tem tempestades de raio. Ficar ao lado de veículos ou andar de bicicleta. De moto também. Permanecer em campo aberto, como gramado esportivo, praia, embaixo de árvores. É muito comum ser atingido por raio na praia, durante as tempestades de verão. Perto das cercas também, porque o raio pode cair em uma outra região, vai conduzir a eletricidade pela cerca, que é metálica. É muito comum as vacas morrerem encostadas na cerca. E também, quando a tensão é muito alta, eu consigo abrir um arco elétrico, mesmo não estando encostado no condutor. Então, consigo que aquela energia que está passando pela cerca, por exemplo, me atinja. Outra coisa a se considerar também é a tensão de passo, que é que quando o raio cai no solo, ele cria camadas concêntricas, de um campo magnético. E ali eu posso ter, em função da distância, que a gente chama de distância de passo, por exemplo, uma vaca, que é um quadrúpede grande, ela tem uma distância entre uma perna e outra, as pernas dianteiras e a perna traseira, maior do que o passo humano. Então, ela é mais suscetível a ter aqui uma corrente elétrica dentro dessas linhas de fluxo magnético aqui no solo. E é por isso que a gente deve evitar também deitar no chão e estar andando a passos largos, quando tem tempestade de raios. A gente também deve evitar ficar em pé, porque você vai ser um para-raio. Então, quando estou em campo aberto, jamais ir para baixo de árvores e não ficar em pé. Então, eu me agachar, tentar arrumar um lugar para me abrigar também da chuva, mas algo que seja baixo, não como a árvore. Tocar em objetos condutores, telefones, a gente não deve usar telefone com fio, se estiver conectado a carregador também, porque eu posso ter uma descarga elétrica na afiação. Objetos metálicos grandes também podem atrair o raio. Existe aí uma lenda de que o espelho atrai raio. Tem pessoas que cobrem o espelho durante as tempestades, mas isso não é cientificamente comprovado, não. Também evitar eu estar em um abrigo aberto, como uma varanda, um deck, embaixo de algum toldo. Isso também pode concentrar a incidência do raio. Aqui temos o diagrama da tensão de passo, para explicar melhor. Então, quando cai o raio lá, eu vou ter linhas concêntricas de tensão. E, claro, se eu tiver uma diferença de tensão, eu vou ter uma corrente elétrica na pessoa, claro. Então, em um passo, a pessoa consegue ter uma diferença de tensão de 100 mil volts. Então, claro, se o raio cair em mim, vai ter a corrente da minha cabeça para o meu pé, já vai me causar um problema. E, se eu estiver caminhando também, vai ter uma corrente elétrica de uma perna para a outra, partindo do solo e voltando para o solo. E por que, se eu ficar em pézinho com os dois pés juntos ali, nos 900 mil volts, eu não morro? Pelo mesmo motivo que um passarinho consegue pousar num fio de alta tensão de 100 mil volts, por exemplo, e não morrer eletrocutado. Teve um amigo que tinha um macaquinho de estimação, e o macaco fugiu, e subiu no poste, começou a pular de um fio para o outro. Quando ele meteu a mão nos dois fios, aí morreu. Então, é a diferença de tensão que vai provocar aqui a corrente elétrica. Então, no caso de uma vaca, esse passo é maior, então ela está mais sujeita. E aqui tem também o desenho da vaquinha encostando na cerca, na cerca que foi eletrizada pelo raio. Pronto, onde é exigido, então, o sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas. As normas do bombeiro, lá na IT-01, elas dizem sempre que, nas áreas de risco, devem ter as instalações elétricas, e também o sistema de proteção de descargas atmosféricas, executadas de acordo com normas brasileiras oficiais, normas da ABNT, e também das concessionárias dos serviços locais. Na verdade, quem vai estar fiscalizando isso mesmo é a concessionária de serviços elétricos. E, em um dos casos, apenas aí, é exigido o para-raio, na norma do bombeiro, claro, que são os silos, os silos de armazenamento de grãos, por causa do risco de explosão. Então, nos silos, é presente a poeira dos grãos, poeira de milho, poeira de feijão, que é explosivo, pode causar uma atmosfera explosiva. Então, o bombeiro exige aí que, nesse caso, tenha, sim, o sistema de proteção contra a descarga elétrica atmosférica. Nos outros casos, aí vai depender da altura, da área também, da edificação, e se vai projetar, esse projeto também depende muito da condição de aterramento, do solo, das formas geométricas das edificações também. Antigamente, existia um capítulo na norma do bombeiro que exigia para edificações acima de 750 metros quadrados ou acima de 15 metros de altura, o sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas, SPDA. Agora, não é mais assim, isso vai ser fiscalizado também pelas concessionárias de energia elétrica. que tipos eu tenho de proteção? Tenho a gaiola de Faraday e o Parahai, tipo Franklin. Na verdade, o Franklin, ele é, ele é mais antigo do que o Faraday. O Franklin foi um grande pesquisador aí da área elétrica, no tempo que a gente ainda não tinha a energia elétrica cabeada, e ele já pesquisava isso, porque, claro, era de interesse da humanidade e ele foi um grande pesquisador aí, a gente vai ver daqui a pouquinho o que ele propunha. De qualquer forma, ele fez um experimento para conter raios em uma praça pública e as pessoas ficaram impressionadas, era um local onde caía muito raio e ele conseguiu concentrar isso numa haste, e por isso ficou com o nome de Parahai e Franklin. E a gaiola de Faraday já tinha sido provada pelo Franklin e, alguns anos mais tarde, o Faraday fez um experimento numa sala, uma sala revestida com paredes condutivas, condutoras, com metal condutor de eletricidade e ele foi lá e mediu a eletricidade, o campo eletromagnético ali no meio dessa sala e viu que ele era nulo e daí começou a se chamar esse tipo de estrutura de gaiola de Faraday. De qualquer forma, qualquer projeto tem que ser feito por um profissional legalmente habilitado, nesse caso aqui o engenheiro eletricista que tenha registro no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Bem, então, falando ainda sobre essa história, em 1755, o Franklin, o Franklin é aquele que a gente vê nos desenhos animados, algumas historinhas de ele estar soltando uma pipa com uma chave pendurada no fio e ele fazia esse tipo de experimento com o fio condutor e é um experimento muito perigoso porque o raio pode cair na pipa e você morrer, fulminado pelo fio condutor. Mas mesmo sem raios a atmosfera é ionizada, então você consegue ter uma corrente elétrica no seu fiozinho condutor. O Franklin conseguia até abrir pequenos arcos voltax aproximando a mão do fio, abrir um arquinho no seu dedo ali e já tentando ver como canalizar, como concentrar. Há muito tempo o ser humano sonha em aproveitar a energia dos raios, mas é muito difícil você... A tensão é muito alta e também não é uma tensão conhecida, ela pode variar muito para se aproveitar essa energia. E ele fez esse experimento, o Franklin fez esse experimento aqui com a esfera de cortiça, com um fio de seda, pendurando um fio de seda e ele botou essa esfera aproximando, colocando dentro da lata de metal ali, de aço, você via que a lata não aproxima, não atraía a esfera, mas se colocasse pelo exterior, aí a lata atrai a esfera de cortiça. E ele atribuiu isso à neutralização do campo eletromagnético no interior da lata, as cargas então se organizariam e estariam neutralizando. Mais tarde, outros cientistas também provaram isso, mas ficou famoso aqui o Faraday, que construiu uma sala revestida de metal e ele entrou lá na sala com um eletroscópio e mediu o campo eletromagnético e viu que ele era nulo. Nos nossos cursos aqui, cursos FIC, que a gente trata de radiocomunicação, um dos nossos cursos FIC que trata de radiocomunicação, a gente sempre explica isso, evite a gaiola de Faraday. Então você entrar com o rádio num ginásio de esporte, numa estrutura que tenha uma estrutura metálica, uma estrutura de concreto armado, claro que você vai ter uma perda de sinal. Então a gente tem que procurar evitar isso no caso da radiocomunicação e a gente consegue provar isso em sala de aula, você põe, por exemplo, um celular dentro de uma lata e aí tenta ligar para ele, ele não recebe o sinal, você bota o aparelho de rádio, mesmo sintonizado numa rádio FM dentro de uma gaiolinha de metal e vê que quando ela consegue bloquear o sinal da onda eletromagnética ali da onda de rádio. E no caso de um raio incidindo, uma energização, a corrente elétrica sempre vai procurar a periferia e vai seguir para a Terra. Uma coisa assim, se polariza a carga elétrica e se essa gaiola estiver aterrada, a corrente elétrica vai procurar a Terra pela periferia. E no interior do campo elétrico eu não tenho carga. No interior da gaiola, desse campo elétrico, eu não tenho carga. Então, essa daqui é a bobina de Tesla. O Tesla é um outro cientista já do início do século XX. O Tesla e o Edison são muito famosos na área da eletricidade. Inclusive, existe aí um episódio que diz que era a guerra das correntes, porque o Tesla queria a corrente alternada e o Edison queria a corrente contínua. O Thomas Edison chegou a matar e eletrocutar do elefante em praças públicas para provar o perigo da corrente alternada. Depois, ficou provado que para o consumo, para a transmissão é muito melhor a corrente alternada. O Tesla também desenvolveu o motor de corrente alternada que é muito mais eficiente do que o motor de corrente contínua. E hoje a gente tem as duas correntes. Você tem aí dentro do seu celular a corrente contínua e na tomada da sua casa a corrente alternada. E o Tesla defendia essa ideia aqui da transmissão da energia elétrica sem fio. Parece um negócio louco, você tem um raio, mas na verdade eu não preciso da abertura de um arco voltaico de um raio. Eu consigo transmitir por radiofrequência, por exemplo, a energia, por micro-ondas. então é possível. A ideia do Tesla era ter uma torre dessa no centro de cada cidade para eletrizar as casas, criar ali um campo magnético, eletromagnético. E nas casas a gente teria ali conversores, que iriam converter esse campo em eletricidade para o consumo. É o que a gente tem hoje aí no sistema de rádio comunicação, de TV, o Wi-Fi na nossa casa, o Bluetooth, os sinais que a gente tem de controle remoto, por exemplo, para automóvel, para abrir um portão. Então eu tenho aqui, só que nesse caso aqui o Tesla queria que a gente conseguisse converter na eletricidade para consumo, não só mandar um sinal. E aqui está conjugada a gaiola de Faraday, então eu consigo aplicar o raio de alta tensão e ele vai para a terra e a pessoa fica no meio da gaiola e não morre. Existe até uma banda de rock aí, Arke Attack, que usa esse efeito, dá também um efeito sonoro e efeito de luz. Aí nos seus shows, então está lá o guitarrista com as bobinas de Tesla lá no palco. A gente faz uma tela aqui, uma malha de tela para separar o público. Aquele piso lá é condutivo e claro, o guitarrista lá está dentro de um traje que é uma gaiola de Faraday. Então, se a gente conseguisse revestir um prédio com uma gaiola assim, funcionaria e funciona. Então, o que se faz é isso, normalmente é um sistema misto entre o Franklin e a gaiola. A gaiola é mais fácil de construir porque ela não precisa de grandes suportes, a manutenção também é bem mais fácil porque a gente não tem uma energia mecânica, força de vento agindo nas hastes, é muito menor o esforço aqui na gaiola de Faraday. E eu posso integrar ela também na construção, algumas coisas, fazer até embutida no próprio concreto, essas descidas aí, por exemplo. O que se usa normalmente é isso, o para-raio Franklin com a haste integrado com a gaiola de Faraday. A norma de sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas é essa aqui, NBR 5419. É sempre bom a gente estar conferindo aí no catálogo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, você bota aí na internet, catálogo ABNT, põe lá o número da norma para ver se a gente está usando a versão correta, a norma correta para a nossa análise. Lembrar aqui que não é o técnico de segurança que projeta sistema de para-raio, mas a gente trabalha com a inspeção, que é verificar se o real condiz com o padrão. Então é bom a gente conhecer o padrão que é a norma e aí fazer as nossas vistorias e no caso de não existir o sistema quando deveria existir ou no caso desse sistema não estar em perfeitas condições, a gente acionar e através de relatórios, de inspeção, por exemplo, acionar o profissional legalmente habilitado, avisar aí a empresa, por exemplo, que ela tem que chamar o profissional legalmente habilitado para fazer uma regularização, ajustar o projeto ou fazer a manutenção do sistema existente. Esse é o para-raio Franklin, lembrar que o para-raio é a ponta somente, a gente tem uma haste, essa haste não precisa ser condutora, porque eu tenho um cabo de descida que é condutor. A gente vai falar já um pouquinho sobre esses cabos. sempre se tem dois cabos de descida para cada para-raio. Esse aqui é mais moderninho, você, a própria ponta ali, você desenrosca ela e introduz o cabo e aperta com a chave ali, essa ponta tem um parafuso ali que vai fixar o cabo. Ali no lado esquerdo, essa área aqui, não dá para ver direito aqui, ali no lado esquerdo tem o outro furinho, e aqui o mais tradicional com os dois furos ali e o parafuso, o parafuso de curador ali para fixar. Isso, claro, vai na ponta de uma haste e a altura dessa haste tem que ser calculada em função da área de cobertura. Aqui o sistema de aterramento, a gente tem que conduzir essa energia para a terra. Normalmente, não vai ser somente uma haste de aterramento, mas uma malha de aterramento. Isso tem que ser calculado em função também da resistividade elétrica e do solo. O engenheiro eletricista que vai fazer esse projeto vai ter que ter esse dado da resistividade e o número de hastes vai ser calculado e elas vão ser interligadas. E aí a gente tem umas caixas de inspeção aqui com as conexões. É onde eu vou fazer também a mensuração aqui do aterramento, se ele ainda está bom, porque ao longo do tempo ele pode ser prejudicado e também fazer a inspeção visual. O equipamento é esse aqui, tem um nome estranho que é o terrômetro. Então ele mede a resistência de terra. Antigamente não era muito comum isso aqui. Quando eu falo antigamente lembre-se aí uns 15, 20 anos, atrás. Eu sou velho também, mas não sou tão velho. Mas assim, os equipamentos evoluíram e antigamente a gente tinha que desconectar o cabo para ligar em dois polos do equipamento. E aí depois tinha conectado de novo o cabo para medir depois de fazer essa medição. Agora a gente tem um alicate desse aqui que mede o campo magnético. Ele induz um campo magnético ali, na verdade, e vai medir a resistência de terra que sempre tem que ser menor do que 10 ohms. O bom é a medida de resistência elétrica. Então cada haste dessa a gente vai aprender a fazer essa pontinha aqui mais simples aqui. se eu acredito, ela pode ter um ângulo de cobertura de até 60 graus. A norma pede ângulos menores, mas a gente vai fazer com 60 graus aqui para aprender a calcular. E essa área de cobertura vai abrir um raio, tipo um cone de cobertura que cada haste me gera. Então o cálculo para o para-raio Franklin é esse aqui. Eu vou calcular, na verdade, a altura da haste. E se eu já tiver essa altura padronizada, eu vou calcular qual é o raio de cobertura. O que se pode fazer é o processo inverso também. Eu já tenho o topo do meu prédio, por exemplo, eu gostaria de proteger com uma haste somente. Então eu já tenho a área de cobertura. Então já vou ter esse raio, calculo a altura da haste. Sempre a gente usa aqui, a gente sai pela tangente. Esse ângulo entre a vertical e a hipotenusa ali é 60 graus. Pode ser menor de acordo com a norma em algumas situações, mas nesse caso aqui eles vão usar 60 graus. Então a tangente de um ângulo, se eu traçar um triângulo retângulo, a tangente é sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então nesse caso aí o cateto oposto ao ângulo é o raio e o cateto adjacente é a altura e a tangente de 60 graus é a raiz de 3 que é 1,73. Então a tangente seria o raio dividido pela altura e aí a gente tem essa fórmula ali, isolar o raio é a altura vezes 1,73. Sempre o aterramento tem que ter pelo menos duas descidas no prédio e em cada haste também, em cada para-raio duas descidas e pelo menos no prédio duas descidas e a resistência de aterramento tem que ser menor do que 10 Ohm. Se eu padronizar hastes de 3 metros, que é muito comum, 3, 4 metros, eu teria um raio de cobertura ali de 5,19 metros. Um diâmetro de um pouco mais de 10 metros, quase 10 metros e 38 centímetros. E claro que esses círculos têm que se interpassar para que eu consiga cobrir a área toda. Então imagino que esse retângulo verde aí é o topo do meu prédio, 40 por 20 metros, por exemplo, então eu daria aqui uma área de 800 metros quadrados. Na norma antiga já perderia um para-raio, porque tem mais de 750 metros quadrados. mas de novo, quem determina isso é o engenheiro eletricista que vai fazer o projeto. Então onde é que eu posicionaria? Se eu usasse hastes de 3 metros, a primeira haste tem que cobrir aquele canto do prédio lá. Posso deixar uma ponta descoberta. E aí os outros círculos, em função da distância de uma haste para a outra, teriam que ter essa interseção de maneira a cobrir toda a área que eu quero proteger. Se a gente traçar um triângulo aqui com o centrado na haste, eu tenho como calcular essa distância. Eu tenho o raio que foi calculado pela altura da haste ali, 5,19 metros. E eu consigo calcular essa distância Y. Então aí eu sei qual é a distância que eu tenho que botar a haste da borda do prédio, do perímetro. E a distância entre uma haste e outra vai ser um pouco menos do que o diâmetro menos Y. Normalmente a gente faz isso no desenho técnico mesmo, no desenho eletrônico com o software de desenho técnico como o AutoCAD, o MicroStation, o SolidWorks, onde eu possa extrair esse dado simplesmente mensurando aqui na tela do computador. E para um caso simples, que vão ser as atividades que eu vou passar para vocês, imagina que eu quero cobrir esse prédio com apenas uma haste. Então, essa haste tem que ser alta o suficiente para o cone de proteção cobrir todo o topo do meu prédio. E aí a gente vai calcular assim, eu pego o diâmetro, pego essa diagonal, que vai ser o diâmetro de cobertura, divido por dois, posso obter o diâmetro aqui usando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, cateto 1, 10 metros, cateto 2, 15 metros, cálculo o valor de x aí, vai dar 18 metros. E agora eu vou determinar qual é a altura, como o x é o diâmetro, eu vou pegar o raio, que é a metade do diâmetro, e calculo a altura. Pela formulazinha lá, raio é igual a h vezes a tangente 60, que é 1,73. 9,1 metros é o raio, então a minha altura vai ter que ser 5,21 metros. Qual é o problema, qual é a vantagem de eu ter uma haste só? É porque eu vou ter uma instalação mais simplificada. Qual é o problema? Que essa haste for muito alta, eu vou ter que estalhar, vou ter que ter um sistema de fixação, se eu tiver ventos incidindo aqui em dias normais ou em dias de tempestade, eu tenho que ter um reforço. E a gente chama isso de SPI, esse cabo de fixação, se usa muito em torres, em telefonia, em rádio de transmissão também. As torres de telefonia na verdade já são feitas de uma estrutura preliçada, que dispensa o STI, mas as torres de rádio de comunicação e também algumas torres de telefonia vão precisar de STI. E no caso do para-raio ali também. Às vezes eu tenho a sorte de ter uma torre de transmissão no meu prédio, eu instalo o para-raio acima dessa torre e aí protejo tudo. E às vezes eu tenho a sorte também de ter uma construção no topo do meu prédio que vai me auxiliar. Por exemplo, aqui uma caixa d'água, uma própria edificação, uma cobertura que não ocupa todo o topo do prédio. E aí eu posso estar instalando a minha haja de para-raio nessa área e dar a cobertura para todo o topo do meu prédio. De qualquer forma é muito comum a gente também associar a gaiola de farda. Se o prédio é muito alto, inclusive o prédio mais alto do Brasil é lá na minha terra, lá em Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú, a norma brasileira nem cobria esse tipo de situação. Se teve que adotar normas estrangeiras e aí se usa também arcos intermediários no perímetro do prédio em alturas intermediárias. e vai fechando a gaiola de farda para não ter descarga lateral. Ok? Então vamos aqui para a nossa liçãozinha de moral final, importante para o técnico de segurança do trabalho. Está garantindo que o real atende ao prescrito, que o real atende a um padrão de norma. No caso aqui de para-raio, claro, a gente está preocupado como nas outras coisas, a segurança do trabalho, a gente está preocupado com a vida humana, a vida, a saúde do trabalhador, mas também a gente se preocupa com o patrimônio, com os materiais que vão ser preservados. Só a vida humana já justifica o investimento, sim, mas a gente também tem que pensar na preservação do patrimônio, no sistema, então a gente consegue, por exemplo, desconto no seguro, nas nossas seguradoras, a gente consegue evitar multas de concessionárias, se lembre que existe um profissional legalmente habilitado para isso, que é o engenheiro eletricista, e a gente vai recorrer a ele, para esses projetos. Ok? Muito obrigado, façam as tarefas, assistam aí o vídeo complementar, e até a próxima. Tchau.